Você é malvado, Faís. Eu vi. Eu vi, Maís. Por isso que eu jogo o rastal assim, separado, porque eu sei que ele corre atrás. Não, não, eu puxo pra ela. Aonde? Aís, cara. Vou pegar o Ivan. Vou pegar o Ivan. Vou pegar o Ivan. Aís. Eu também liguei o seu dono. É porque eu vou trocar, ó. Ela tá chamando.